Eu tenho que tornar tudo o que eu li realidade. E ele assume o papel de Cristo, porque ele sabia onde ele ia estar. Sabia tudo, sabia tudo o que tinha que fazer. Sabia tudo. Aí, assim, isso, para você ver, desculpe, mas é porque eu viajei nas histórias e lembrei disso, que era um conto que me pegou, mas na época que eu li, na década de 70 para 80, olha só. Entendi. Isso tudo a pandemia me deu. Eu pude cavucar toda essa biblioteca e tenho me divertido muito, cara. Que loucura. E é engraçado, gente que gosta de ficção científica é louco por ficção científica. É engraçado. É um estilo que as pessoas ficam... Você tira alguma coisa daí... Claro, óbvio, é a pergunta mais idiota do mundo. Claro que você tira, mas você já fez alguma música inspirada propriamente num conto ou num livro desses? Vários, cara. Vários? Vários, cara. O meu terceiro disco, chamava o dia em que faremos contato. Claro. Uma referência direta, é, justamente, uma referência direta à continuação de 2001. Claro. E eu fã de Kubrick como um dos maiores olhares do nosso século. Eu acho que é o Kubrick. Ele é bravo mesmo. Ele foi muito incrível. 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 Mas quando é que você descobriu que você sabia escrever? Eu não sei escrever, não. Eu estou sendo uma cura. Você é um dos maiores compositores do Brasil. Aceite isso. O que eu estou dizendo é só que, de uma maneira delicada, eu não gosto da ideia de... Eu nunca fui um escritor. Eu nunca tive como objetivo e desejo fazer um livro. Até fiz por causa de minha mãe. Eles ainda estavam vivos e ela queria pegar algumas poesias minhas, do meu pai e do meu avô. E ela fez isso, uma edição, que foi muito carinhosa e tudo. Mas a minha história de trabalhar com música precede ao fato de eu trabalhar com a palavra. Isso eu preciso ser honesto. Então, a música, de alguma maneira, ela me seduziu antes a ponto de... Bom, eu trabalho tanto com letra quanto com música. Eu tenho muita música sozinho e tenho músicas que fiz a letra para parceiros e tenho músicas que eu fiz a música para letras de parceiros. Então, não tem muita regra. Mas é mais comum que as coisas surjam a partir do meu instrumento. Ah, é? É. Na maioria das vezes. Tem algumas músicas que são psicofonadas. Parece que elas já existiam e você apenas pegou ali no ar, sabe? Mas muitas delas têm um trabalho, têm uma lapidação. Muitas delas só acontecem a partir de um erro na execução, na hora que você está com o instrumento, sabe? Aí você faz errado e aquilo ele inspira de uma maneira de uma maneira diferente a ponto de você perceber aquilo que pode ser uma saída, um caminho. Então, tem... Muitas das minhas canções surgem a partir desse momento individual entre eu e o instrumento. Mas isso não é regra. Então, eu estou falando tudo isso porque não é só a palavra. eu vou embora, eu escrevo, eu tenho poesias, escrevo poesias, escrevo letras de músicas, pequenas crônicas, roteiros, que de vez em quando você tem que fazer, falar sobre você mesmo. E é um pouco difícil porque você tem que... Não pode levantar a bola, mas sabe, capricioso. Então, eu prefiro sempre a primeira pessoa quando estou divulgando as minhas coisas que sou eu mesmo. Claro. Esse negócio... Fala, Fábio. Não, vai você, Fábio. Não, é só porque falamos sobre essa coisa, a palavra está presente, sim, fundamentalmente presente, mas eu sou um compositor e sou músico, né? Então, é uma conjugação de coisas. Sou um cantautor. As coisas têm pesos diferentes e eu fico brincando de equilibrar, de malabarista, palavras, sonhos. Não, porque o seu violão, se você ver, é um instrumento percussivo, com todo respeito. É uma... São as duas mãos trabalhando em harmonia de uma maneira quase que percussiva mesmo, de alguma forma, né? Então, você tem a música muito entranhada em você, né? Isso. E você está coberto de razão. Essa pressão que você tem do meu instrumento é um instrumento que eu chamo sujo. Sujo no sentido de preencher todas as frequências. Enquanto todo mundo aprimora a maneira de tocar para não ter um trastejo, não ter um... Eu quero um trastejo mais alto. Eu quero usar o trastejo em benefício do ruído e usar outras possibilidades no instrumento. Então, isso também... A minha composição, eu acho que também está impregnada desse tipo de violão sonoro, desse violão... Percussivo. É, um violão percussivo. Você está certo aí. É isso aí, um violão percussivo. Eu, outro dia, ouvi alguém dizendo assim, Caetano toca muito mal o violão. E aí eu disse... Pode até que seja que, tecnicamente, não seja um violão... Mas tem beleza ali, né? O que você um pouco disse, né? O erro, a incoerência em algum lugar, a falta de necessariamente uma técnica do Yamandu faz uma história inteira acontecer, né? Sem dúvida. E até assim, Yamandu é Yamandu, cara. É uma genialidade. É como assim nasce poucos, né? Um Hamilton, um Carlos Malton, um Hermeto Pascoal, um Egberto Gismontes. Essas pessoas são... É outra coisa. Eu sou um compositor. Tudo bem que eu tenho o meu violão me acompanhando, me ajuda, me dá um esteio, me dá uma personalidade, uma assinatura, sim. Tem uma maneira de tocar que as pessoas já reconhecem como sendo... Com o meu sotaque, com a minha maneira de tocar. E isso muito... Vai e desce, né? Dizem assim, olha só, uma escola do... Claro! Porque eu já vi... Eu já vi algumas coisas que eu podia ter feito isso. Sabe? Uma levada, uma coisa. E eu acho isso bacana. Vou fazer uma pergunta curta e grossa. Você sabe o quanto você é fodão? Você tem a noção disso? É uma pergunta difícil, é uma pergunta chata mesmo, mas eu quero fazê-la. Você tem noção do seu tamanho? E eu não estou falando de tamanho de arte, de visualização. Eu estou falando de tamanho artístico. Você tem noção do respeito que a Maria Bethânia tem por você? todas as coisas te dão a noção do teu tamanho? Sinceramente. Tenho, tenho. Tenho. Até porque, para mim, a música sempre foi... Eu sempre usei, de alguma maneira, a música e a musicalidade que os deuses me deram. a serviço da aproximação de quem eu gosto, de quem eu admiro. Foi assim sempre, cara. Então, a maneira como eu me aproximava de quem eu gosto é dizer, vamos fazer uma coisa juntos? Vem cá, vamos tocar um negócio juntos. Então, eu fiz isso sistematicamente. Então, meu trabalho tem muito dessa experimentação, sabe? isso é o melhor de tudo que eu fui juntando não só amigos, mas cúmplices sonoros, sabe? E aí, eu descobri que, cara, a maneira como eu via e como eu fazia música estava sendo feito na Ucrânia, estava sendo feito a maneira como eu formato essa música, sabe? Claro. porque eu pude viajar fora do Brasil e ver o tipo de mistura que eu cheguei e como isso dialogava com tanta coisa bacana que eu olhava e admirava e dizia assim, rapaz, me reconheço nisso, sabe? Isso reverberou independente dessa conquista que aí é mais individual, que é do compositor. Aí, quando você fala de uma Betânia e realmente o carinho, o afeto, a admiração que a gente tem mútuo é muito grande, mas eu fui me aproximando das pessoas porque eu ousei compor para elas, sabe? E isso foi um exercício para mim durante muitos anos. Gravei e compus para muitas pessoas, muitas dessas canções eu nem me sinto muito capaz de cantar. Eu canto 50% do que eu produzo, sabe? Então, assim, eu acho que eu sou um bom compositor. E era aí que eu queria chegar. É, eu sou um compositor fodão. E tem uma coisa assim, eu ritualizei o palco como se fosse uma grande celebração. Eu ritualizei isso. Portanto, tem essa coisa celebrativa e que toca a alma das pessoas. Eu tenho essa, concretamente, essa resposta nos shows que eu faço. A entrega é tamanha que eu recebo de volta muita coisa. E só quem consegue isso tem que ser fodante. Eu achei que você ia se esquivar, aí no final você foi lá e me deu. você levantou a bola e eu tinha que transear. Me deu, me deu, pô. Agora, quando é que você morava no Recife, aí você começou a, enfim, fez faculdade, você foi engenheiro químico. Eu não cheguei a me formar, não, João. A minha vinda para o Rio foi uma virada, assim. Eu vivi o nascimento do meu filho, o primeiro filho, o João. João. meu xará e meu querido, não posso dizer que é amigo, porque a gente não é amigo de se falar, mas quando nos encontramos a gente se abraça muito carinhosa. Ele é demais, talentoso, né? Talentoso, canta lindamente, compõe lindamente. Esse é fodão, viu? É fodão também? Ah, eu tenho os filhos fodões, cara. Vamos falar disso. E não necessariamente porque é filho de fodão, é fodão. É fodão porque virou fodão por si só. Sim, ao contrário. Meus filhos têm muito essa coisa de você não vai ver nenhum deles. Olha, eu sou filho de... Não, não vai ver isso, não. Educação, né? Cada um deles tiveram essa coisa muito bacana de uma conquista pessoal, o que torna tudo mais interessante, mais bacana as conquistas pessoais deles todos. Isso é muito bacana. A gente estava em outro assunto. Você vinha dizendo que veio para o Rio para ver o nascimento do João. Perfeito. E, naquele momento, era uma possibilidade também de eu ampliar o horizonte. Eu tranquei... Você já tocava? Já tocava. Na verdade, mais do que isso. Já tinha ganhado alguns festivais por lá. Naquela época, você cursava... Na verdade, chamava-se os cursinhos pré-vestibulares. você fazia o terceiro ano científico conjugado com um preparatório para você prestar os exames de vestibular. E eu fiz isso. E esses cursinhos, eles promoviam festivais de música. Isso virou uma febre lá no Recife durante um tempo. Ou, pelo menos, no meu tempo. Paleozoico. Fazia um tempão atrás... Ali, homo erectus. Ali, mendentarlense. E o fato é que eu já vinha testando isso. Compôr as primeiras composições, aí descobri as primeiras pessoas que tinham os primeiros sonhos parecidos com os meus. Descobri que tinha gente como eu que estava querendo trabalhar com arte, trabalhar com a psique humana, trabalhar com crônica e tudo isso. E, quando eu vim para o Rio, eu tranquei a faculdade. Eu estava há três anos e meio. Faltava um ano ainda, porque eram quatro anos e meio o curso. E eu tranquei achando que ia passar dois, três meses. Nunca foi... A ideia não foi ficar. Mas fiquei. E aí foi assim. Então, nunca mais voltei. Até o Recife que eu trago comigo é um Recife que eu nem sei se existe. Só existe porque você traz com você. É verdade. É, eu como uma foto carinhosa. É, mas também eu estou sempre muito atento do que está acontecendo lá, porque os meus filhos também me municiam muito, cara. Eu estou sempre recebendo coisas, sabe? É, eleições, né? Informação. É, os filhos têm me ajudado muito. Tem sido... Os meninos têm sido meninos, é ótimo. São todos grandes. Quantos são três? São três. São três. João, o Bruno George, que é meu produtor e é quem produz todos os meus disso, quem faz, quem mixa, quem masteriza tudo, é fodão. É, o cara, esse também é fodão. E o Bernardo, que é o mais novo, que quarentenou com a gente aqui em casa. Então, está juntinho aqui. E todos os três, como tem um pouquinho de diferença de idade, de um para... Do João para o Bruno são oito anos, do Bruno para o Bernardo são seis anos. Então, isso, os três são como que filhos únicos. São três filhos únicos. e cada um tem assim o seu gosto, cada um tem o tipo de música que gosta. E eu me dou bem porque eu sou municiado pelos três e estou sempre sendo informado do que está acontecendo. Enfim, e eles têm sido... É natural que em momentos como esse, e eu sentindo essa falta toda do palco, tem sido difícil o dia a dia. E eles têm sido um estímulo poderoso, cara, sabe? Eu tenho essa... Deve ser uma coisa... Deve ser incrível admirar um filho. Não amar. Amar é uma coisa... Amar é cego, né? É. Admirar. Você olhar e falar esse cara é bom. Esse cara, as escolhas dele são boas. A cabeça dele é boa. Para além de mim. E mais do que isso, não só boa, porque boa significa uma certa excelência no que você faz. Sim, eles também são assim. Mas eu falo de gente boa. Gente boa. As escolhas são boas. Das escolhas, no sentido de serem humanistas, de estarem muito próximos de um budismo urbano, pós-apocalipse. E uma visão mais abrangente, coletiva. São pessoas interessantes, como seres humanos que são. E isso acho que é mais bacana para o pai, para a gente ver, são pessoas lúcidas, são pessoas éticas. Isso é o melhor de tudo. E o resto é o resto amar. O resto é você sair driblando. É isso aí. Eu não sou Maradona, mas vou aqui só desviando. Você dá impressão na gente de ser em mim, pelo menos, e todo mundo que quando eu falo de você, eu já falei aqui que eu sou muito seu fã, e todo mundo que eu ouço falar de você, estou falando de ou civis, ou pessoas do meio e tal. Tem essa imagem um pouco de uma pessoa muito serena, muito calma, muito segura de si, do jeito que dá para ser seguro. Todo mundo tem segurança. Isso. É, com amor muito estabelecido por o amor romântico que eu estou dizendo, por uma mulher que vocês estão há quantos anos juntos? 40. 40. Um sujeito feliz, o que disso é verdade? O que é mais ou menos? Você é feliz, seguro? Como é que isso é? Rapaz, não existe ser feliz, não, cara. Não, também acho que não, mas vai aqui, né? Não, mas você deve almejar uma felicidade. A felicidade é uma meta a ser alcançada. Isso não quer dizer que você chegue nela. Não, mas é importante que a gente intronize na gente que a gente precisa melhorar como ser humano. E como é que faz isso? Sendo consciente dos seus atos. Isso é muito difícil. A gente vê no outro as coisas, mas é difícil de a gente ver na gente. Então, acho que o grande exercício humano é você melhorar como ser humano. Eu me lembro, não sei quem foi que... Eu estou muito antenado com o Ailton Krenak, que tem feito palestras incríveis. Esse cara realmente... O cara diz que eu ouço ele, mas não sei se foi ele. Enfim, eu já estou aqui me perdendo. Lembrei do Ailton. Eu converso com você, esse papo bom da porra, a gente vai... Mas, vai, o bom é se perder. Não tem nada que a gente precise falar. A gente tem que só... Aliás, se perder é muito bom. Você falou uma coisa certa, sabia? Ao longo da vida toda, uma das coisas mais bacanas que eu fazia viajando pelos lugares do mundo pela primeira vez era me perder. Só se perdendo você se acha, cara. Claro. Não, eu vou citar aqui o meu convidado da semana que vem, o grande Chico César, que diz numa música dele, caminho, se conhece andando. Isso. É lindo demais, né? Chico... Pô, que bom, cara. Chico é fodão. É fodão. Chico é fodão, cara, porque o cara que... Ah, coração arcaico no meu peito, catolaico. Ah, sabe? Acreditável. É. Ele tem coisas... Chico é meu... Bom, a gente é praticamente da mesma geração, né? E tem essa coisa de sermos geracionalmente o mesmo tipo de turma. Eu, Paulinho Mosca, Vitor Ramiro, Chico César, Zé Cabaleiro, Cássia Ehler, sabe? Mesmo Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, sabe? Mesmo Marisa Monte. Alguns tiveram um pouco mais de expressão, outros menos, mas é uma geração de criadores que pegaram a música brasileira e deram a continuidade. Ah, com certeza. Foram, porque o sarrafo é muito alto, João. Imagina, você tem... Na geração anterior botou no sarrafo. É uma sacanagem o que eles fizeram. É uma sacanagem. Eu acho que a geração anterior... Aliás, uma sucessão de gerações. Porque veio o tropicalismo, veio o Milton Nascimento, que o Milton Nascimento sozinho foi um dos maiores movimentos que eu já vi acontecer. e o mal, cara, o movimento universitário. Gonzaguinha, gente. E Valins, João Bosco, Aldir Blanc, sabe, bicho? Então, assim... João Gilberto, antes. Não, mas aí vem antes. Eu já estou descolando dos outros que iram mais longe. É, porque aí... Você está vindo de tropicalismo para a frente. É, porque esses caras já pegaram uma rabuda. porque, veja só, Tom, com 23 anos, recebe um telefonema de Frank Sinatra dizendo, meu irmão, eu vou fazer um disco só com canções suas. Venha para cá. Foi assim, cara. É o fraco? É o fraco! Então, assim, a gente tem um nome a lazer. O nome a lazer. Essa geração mais nova tem um nome a zerar. Porque as gerações anteriores botaram num sarrafo muito grande. Eu acho que em país nenhum, João, você vai ver esse equilíbrio entre palavras e sonhos gerando tanta coisa tão dispare num país como esse. Culturalmente, eu tenho certeza que isso não acontece em lugar nenhum do mundo. O nível de refinamento, de complexidade que a música brasileira foi adquirindo. Swing. rapaz, sem falar no termo swing, porque aí a gente bota Jorge Bem e vira o nosso babado. Mas é, imagine você se você, Caetano, Jorge Bem, cantassem em inglês, fossem de língua nativa inglesa. Não existiria Jimi Hendrix, não existiria ninguém, existiria só vocês, é verdade, Caetano Veloso, as letras do Caetano. Não, e aí eu me lembro você falando, ah, o violão mal tocado de Caetano. Não, não é não, porque o cara é um compositor às sequências harmônicas das canções de Caetano, meu amigo, não é para qualquer uma. Então, assim, não tem muito bem, tudo bem, porque ele é da mesma geração de Gil, pô. E Gil também é complicado. Não, que é o violão. Gil levou essa coisa do violão a outro patamar, a outro patamar, vamos ser honestos, essa coisa do voz violão, o Caetano vai lá e desempenha lindamente, as canções tem um peso e um gigantismo, quando ele toca da maneira, mas Gil, cara, Gil, no voz violão, eu me lembro do primeiro impacto que tive vendo aquilo, era muito exuberante, como que um cara só com violão podia entreter daquela maneira, com aquele tipo de versatilidade, com aquele tipo de... Realmente... É, está o violão percussivo que a gente estava conversando, tem isso ali, não é? Tem. E o pai de todos, Dorival Caim, porque esse levou a condição do cantautor a um nível jamais alcançado por ninguém. O cara inventou a canção marinha, o cara inventou o voz violão. Canções Praeiras é a invenção da voz violão que alguém que tinha, digamos assim, um violão rústico. Ele não era o cara do arpejo, não, eram as músicas Abilito, sacou? E, cara, o cara construiu um repertório que é gigante, cara, que é gigante, cara. até hoje termina sendo a maior referência de cantautor na história, Dorival Caim, seu Dorival. E eu tenho a sorte de ter um violão do cara, olha só. Como? Eu, na verdade, toquei uma época, uma época até um ou dois anos, eu fui músico e diretor da banda de Danilo Caim e o Danilo Andança Leva Amor que é um grande sucesso do Danilo. A gente fazia num momento que eu chamava momento Ternurinha que era só voz no violão, eu tocava ali e ele cantava e esse violão que eu usava era um violão tárrega que foi feito para o seu Dorival que depois de eu terminar eu disse, cara, eu quero comprar esse violão e fiz um jogo, eu já conhecia o senhor Algodão e disse, olha, eu quero adquirir o seu violão, vou conversar com o seu filho porque ele é bom no negócio. E aí ele se lembrou que a de Giorgio tinha feito esse tárrega no meu 16, 1976, uma joia que eu tive o prazer agora, muitos anos depois, levar para um dos filhos do de Giorgio refazer o violão que ele tinha rachado um pedacinho. É mesmo? Aí o cara pegou o instrumento, me deu outro instrumento autor, só pelo fato daquele instrumento ter ficado comigo todo esse tempo lindamente e eu tenho essa pérola, eu tenho algumas pérolas de instrumentos, cara. Muito bom, que lindo. Me diz uma coisa, você tem algum, inveja é uma palavra forte, mas músicas que o pessoal que alguém fez que você fala, essa eu queria ter feito. Poxa, várias, amigo. Você vai entrevistar Chico César. Peça para Chico cantar De Uns Tempos Pra Cá. De Uns Tempos Pra Cá eu não conheço. De Uns Tempos Pra Cá a mobília, a cama, a mesa, a toalha de mesa, coisas que eu já quis comprar. Estou pensando em desfazer para ficar só com você. Isso de Uns Tempos Pra Cá. Coisas são só coisas servem só pra carregar. Servem só pra tropeçar. Obrigado, meu filho. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso são fardo pra carregar. É lindo. Eu tenho várias canções, cara. Quando eu ouço o laser do José Miguel Wijnick, quando eu ouço o saci do Guinga, quem vem vindo ali capengando com uma perna só. Rapaz, tem muitas coisas que eu ouço e fico, ai, meu Deus. Não é nenhuma inveja, é uma celebração tamanha. Porque sabe que eu sinto umas coisas? Tem canções minhas, paciência, às vezes, eu me pergunto, cara, será que eu fiz mesmo? Será que eu roubei de alguém que morreu logo? Não, nem roubei, é porque ela foi tomando uma proporção tão grande, tendo tantas versões, tanto que você até reconhece como filho, mas diz assim, rapaz, o menino está bonito, cresceu, mas fica uma coisa assim, sabe, distante. É engraçado isso. Mas paciência é uma música que tem uma especificidade que ela, desde que você fez ela até hoje, ela vem com a mesma força e mesma importância, ela não caiu. Tanto é que hoje em dia ela virou o hino da pandemia. É, tem um pouco de história. Não por nada. É uma música que você fez em... Faz muito tempo, eu nem fiz as contas, mas é de uma pressão, é de uma pressão, então é 99. 99, ou seja, 21 anos. Ela, hoje, é a música do momento. É muito maluco. É, é muito maluco. E tem algumas palavras-chave na letra, eu acho que de repente ela se situa e se adequa muito bem aos tempos de hoje. Total. as carências de hoje. Então, isso, de alguma maneira, eu sinto muito orgulhoso porque a canção tem sido, tem frequentado tantos lugares bacanas. Se eu te contasse um número de relatos, João, de pessoas que me contam que deram um salto de vida no momento de fragilidade por causa da canção, sabe? Que a canção foi a alavanca para isso, que a canção foi o trampolim para a pessoa. E isso, cara, é o melhor da história porque a gente faz, achando que pode chegar no outro. Quando isso acontece, você tem certeza que você tocou a alma do outro, sabe? Isso, pô, cara, isso é uma... A gente persegue isso, né? Transformar em verdade. Toda a... Todos os problemas do mundo talvez se resolvam com paciência, né? Talvez seja isso que faz essa música se estabelecer. Hoje em dia, no momento em que a gente vive, né? Talvez... Eu não vivi a ditadura militar, mas eu... Eu nunca vi tamanho... Tamanha exibição de violência e nunca na minha vida. Eu tenho 37 anos, mas o que você vê na televisão, o presidente do Brasil chamando um vírus que mata um monte de gente de gripezinha, chamando que a gente é uma sociedade de maricas, espizinhando... O que mais, além de paciência e luta, a gente pode fazer para resolver isso? Nada. Eu confesso que eu não tenho a mínima paciência mais. Sinceramente. Eu entendo. Porque é surreal, cara. Eu jamais imaginei, João. Não? Você nunca imaginou? Jamais imaginei. Se alguém, há 20 anos atrás, me dissesse que a gente estaria vivendo um período como esse com um cadáver não exumado na presidência, eu ia dizer que era impossível eu ia dizer que a gente, como sociedade, já tinha chegado num certo patamar de resolução que isso ia ser impossível de acontecer. Eu tinha certeza disso, cara. Então, assim, abalou para mim completamente a realidade das coisas. Mesmo, sinceramente. Então, assim, no que diz respeito ao que a gente está vivendo hoje, é uma surrealidade tamanha. Porque você falou da história da gripezinha, mas ele está negando isso agora. E tem um vídeo maravilhoso dele negando e logo depois o filme dele falando. O que não muda é a maneira como atua, a dissimulação. Eu acho que esse é o pior mal, cara. É a dissimulação. Alguém que tem o ímpeto de te dizer uma coisa e te fazer uma coisa outra e descaradamente reivindicar isso, quer dizer, é um dissimulado, é descarado isso. Tem alguma coisa aí passando. Eu ouvi. Eu ouvi. Está ouvindo, né? Estou ouvindo. Não, mas não tem problema nenhum. Vai passar porque deve ser longe de você. A mim, eu vou me usar como exemplo e meio embarcando no que você disse sobre a falta de paciência que você tem. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro não estaria na presidência se não fossem os votos que ele recebeu. A gente até pode aqui conversar sobre o discurso da simplificação política que ele dizia que ia acabar com a violência, acabar com a corrupção e algumas pessoas genuinamente, na minha opinião, pensando o mundo está uma roubalheira então esse cara vai resolver. Mas eu acho que muito, muito, muito das pessoas que votaram nele são pessoas de índole violenta, que são racistas, fascistas, e o que me causa muita tristeza de entender que essas pessoas realmente, acho que muito por ignorância, não por maldade, apoiam, de fato, esse tipo de desgoverno, de violência, de racismo, de machismo. Te entristece ver a humanidade? Porque só existe o presidente porque tem eleitores, não é? Não, mas esse monstro foi criado, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode deixar de se lembrar de Romero Lucca dizendo, é com todo mundo, com a justiça, a gente junta todo mundo, tira e faz, foi assim, foi assim, simplesmente assim, então assim, não imaginavam que ia criar esse monstro, abrir uma janela, abrir o armário, do armário saia uma coisa que ninguém esperava, imagino eu, mas talvez seja apenas uma imaginação minha, mas o fato é que não vamos esquecer o que aconteceu, Romero Lucca, a gente vamos tirar de todo o processo que aconteceu ali, né? Claro. E que tudo aconteceu também por conta de Roberto Jefferson, que entregou a história, não, era 80, não, só tem 60, não, era 80, a gente não pode esquecer dessas coisas, gente, o problema é que ao longo desses últimos 50, 60 anos, a gente viveu tanta coisa no Brasil e a gente não reteve como história isso aí, isso precisa ser contado, eu acabei de ver, você chegou a ver a entrevista da BBC com o nosso vice-presidente? Não cheguei, infelizmente. Procure ver porque é ridículo, é ridículo, porque o cara tem uma coragem que eu não vejo aqui, neguinho, dizendo, mas cara, ele está dizendo que está destruindo, não, não, isso foi coisa de campanha, não, não foi não, olha aqui os dados, ele disse isso, 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 então assim, jogou contra a parede a ponto do Moron ficar ali, está tudo muito dissimulado, João, a dissimulação é tamanha, cara, que a gente não acredita, então faz parte desse jogo que o cara criou essa desconstrução da realidade. É, a narrativa, essa feitura de uma narrativa. Fragiliza tudo e todos, cara, sabe, e aí vira uma coisa dualista, burra, que a gente já tinha se livrado disso, voltou a ser burra e tacanho dessa maneira, é muito, é muito estranho, João, muito estranho, cara. Você acha que a gente sai dessa? Sim, de uma maneira ou de outra. Por agora ou você acha que é um ciclo? De uma maneira ou de outra, de uma maneira ou de outra, né, quem esperava ter o Boulos assim, tendo essa resposta? Manoela D'Ávila. Sim. Então, assim, tem uma coisa também que é um aprendizado da esquerda que tem que ser estimulado, né, porque virou essa coisa dualista, mas não é, cara. Dentro da própria direita são várias direitas, só que a esquerda está tão esfacelada, né, isso remonta a toda uma história, né, que agora você viu, por exemplo, Marina, Ciro e Lula em congraçamento com o Boulos. Isso já é um sinal muito interessante, não acha? Deus abençoe, Deus os abençoe. você fez, e aí, agora vou falhar como entrevistador, você fez uma narração de um documentário que eu me esqueci o nome. Ah, é sobre a economia circular, cara. Sobre a economia circular, exatamente. Isso, 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 isso. Como é que é esse projeto? Não, é bacana, o projeto é muito lindo e faz parte de um processo de conscientização da humanidade. É uma maneira delicada e gentil de botar o dedo na cara de quem produz para dizer você é responsável pelo resíduo. Como não? É, e isso, como é que você dá o exemplo? A pessoa física, a pessoa física começa com isso. Então, é o, e como um passo de mágica, a humanidade acabou com o canudinho. Pensa bem. E por que a gente continua usando o saco plástico só uma vez e jogando fora? Então, tem alguns saltos que a gente precisa dar de conscientização. Toda essa ideia da economia circular remonta a essa questão de você ser responsável, entre outras coisas, pelo seu resíduo, também. Então, você que produz o xarope, não sei o que lá, o seu trabalho não termina ao vender o xarope. Você tem que ser responsável também pelo vidro depois do xarope usado. Total. Claro. Entende? Então, assim, é um... É simples. É simplíssimo. Eu acho que é bem simples. E as resoluções no filme vai ver. Porque aí pega as pequenas resoluções, mas com essa ideia e com essa mentalidade. Aí, cara, dá uma esperança na gente como humanidade. E por isso que eu fiz. Porque, na verdade, eu já bem não sou ator. Está escrito na sua Wikipedia que você é ator. Procure saber. é, mas não estou acreditando em Wikipedia. Oxi, rapaz, Wikipedia que escreve a gente, rapaz. O fato é que eu já estive atuando algumas vezes, mas não é o caso. O caso é porque acho também que é o meu lugar de fala. O meio ambiente sempre foi uma... bandeira, porque eu não uso isso como bandeira, mas um foco de minha atenção como criador, um foco de atenção como cronista da música. Então, acho que foi por isso que me chamaram. Não é a primeira vez. Eu já fiz outras parcerias como narrador, com o Rainforest, com... Enfim, já participei em outras coisas e tenho essa relação com... Não só com ONGs, mas com várias instituições, com vários agrupamentos de pessoas que pensam um futuro melhor para o planeta, cara. Então, sou parceiro numa delas, como o Tamar. Eu sou conselheiro. Eu vi um clipe seu com o Tamar. Isso. A gente fez no último... O mais recente projeto que eu fiz, o Em Trânsito, uma das canções, bom, o projeto Em Trânsito tinha essa peculiaridade. Eu fiz um show e do show as canções inéditas eu comecei a produzir para o disco sair só no final da turnê. Fiz o processo inverso. Eu comecei a produzir as canções e uma delas era o Leve Suave e eu sabendo que... Que música! Que música! Que música! Meu Deus do céu! E eu sabendo que o Tamar estava fazendo 40 anos, aí propus a gente fazer um... Até porque eles têm um banco de imagens muito grande meu, porque eu estou lá com eles há muitos anos. Fiz várias coisas com eles e me sinto, de alguma maneira, partícipe do projeto sonoro do Tamar. Cada um dos polos do Tamar hoje em dia tem música acontecendo. Que é uma ideia que eu digo, olha, cada biólogo marinho no fundo, no fundo, toca seu violão, toca sua música, faz não sei o que lá. bota essa moçada para narrar a história das tartarugas. Isso foi lindo, que gerou vários grupos de biólogos dentro do próprio Tamar. É bacana. Vários dos polos hoje em dia têm a sua parte musical, que funciona nos finais de semana. É muito bonito, muito bacana. lindo. Você, com essa... Está acabando, já não vou tomar mais seu tempo de sexta-feira, mas tem mais duas perguntinhas para te fazer. Outra inconveniente, como aquela outra que eu te fiz no meio da entrevista, você acredita verdadeiramente na humanidade, no sentido intenso do que eu estou perguntando? Você acredita que as pessoas têm conserto? as pessoas vão... Você acredita que o dono da fábrica de xarope vai mesmo se preocupar com o resíduo dele daqui a pouco? Que vai vir um político que não vai ser dessa turma? Você acredita nisso de verdade? Acredito. Acredito porque a questão é qual é o planeta que você deixa para os seus netos. o problema é que tipo de neto você está deixando para esse planeta? E eu acho que a gente está construindo, sim, hoje, como seres humanos, apesar dessa realidade estarrecedora e medieval, eu acho, sim, que a gente tem uma turma muito especial que está pronta para aparecer que já faz o seu trabalho de formiguinho que é só abrir o outro armário que é esse armário que se abriu aí que saiu toda essa podridão é um, mas tem vários tipos de armário. É, espero eu. E eu conto e acredito que a gente possa, sim, abrir o outro armário e mostrar o que é uma força orgânica, uma resolução maravilhosa que só precisa de bananeira e caco de telha para quem não tem sistema de esgoto. As resoluções que os próprios brasileiros já chegaram, cara, já chegaram. E isso não reverbera e não reverbera por quê? Porque o armário aberto é outro. Porque não é furo jornalístico você falar o tempo todo da Nied ir lá na Serra da Capivara comprovando para todo mundo que o ser humano não está aqui só há 14 mil anos. Está no mínimo há 80 mil. A gente tem que reverberar essas conquistas, essa sabedoria, essa ciência que parecia para mim que já havia sido conquistado, João. Então, eu acredito, sim. Eu acredito, meu irmão. Eu levo fé. Eu levo fé nessa rapaziada. Está botando tudo nessa nova geração. Essa nova geração me parece melhor mesmo. É verdade. é quem levantou tudo e as questões estão... Tudo voltou a ter uma diversidade. Pensa bem. Ele falou do dualismo merda que terminou. Então, a gente está fugindo desse dualismo. Agora tem todo tipo de coisa. Amém. Isso é muito bacana. Isso é... Eu estava pensando assim com a história com a morte do Maradona o quanto que foi um exemplo inclusive a fragilidade humana dele. Sabe, cara? Foi muito humano tudo o que ele passou. Não é? Talvez o único jogador humano. Talvez, se você pensar... E não quis fazer a história do super-homem, da alavanca... Embora tenha usado como alavanca social, isso não foi mais importante. Sabe? Ele fez questão de ser o que quis ser, de se expor da maneira como quis. quis, né? E isso é muito humano. Isso é muito humano. É, junto com a genialidade você vê o que aconteceu em Buenos Aires, né? Foi um negócio de louco. Uma coisa, né, cara? Um negócio de louco, cara. Só evita e vamos anel fãs. Exatamente. Nessa última pergunta e aí eu vou... Você tem um violãozinho aí perto? Ah, eu achei que tu não ia pedir, pô. Não, então. Só para esclarecer para todo mundo que está pedindo, a produtora querida Monique que deve estar nos assistindo disse eu pedi ao Lenine o violão mas ainda não tive resposta e eu entrei e aí eu não sabia se você não queria tocar. Aí eu fiquei com medo de alguma maneira constrante. O que é isso? O que acontece assim pelo Instagram a gente não pode fazer... Uma das coisas que eu mais que eu procuro sempre me aprimorar e tudo é na tecnologia. Como eu posso fazer para você o melhor som do violão o melhor som da voz. Então essa coisa da live alívio que eu te falei as vezes que eu fiz eu só fiz quando eu pude mandar um produto realmente bacana de som de voz. Então assim não é o caso a gente está fazendo um papo então tocar aqui tudo certo. Entendeu? Entendi. E eu toco o que eu quiser eu posso pedir se você quiser também você que sabe eu gosto de manter você feliz essa é a minha necessidade aqui. Eu estou perdendo muito pedido e estou apaixonado nesse momento por leve e suave daí você pega o que você quiser aí você mas pode ser outra coisa também não eu faço isso em outra porque leve e suave é leve suave e curta intensíssimo Há de ser leve um levado suave nada que entrave nossa vida breve tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver um afeto só viver um afeto o que caralho só viver do afeto é talvez a frase que a gente mais precisa agora paciência você você elencou a quarentena a quarentena é a situação política paciência é a quarentena e a situação social é viver do afeto você sabe que novamente eu volto ao meu pai rapaz papai dizia que a maior invenção tecnológica humana foi a invenção do afeto ele dizia que o afeto era a maior alavanca possível se Arquimedes tivesse uma pedra de apoio ele com afeto ele movia tudo o mundo inteiro e eu acho isso bonito então leve e suave reflete de alguma maneira isso e tem tem a história também de ter sido feito em homenagem a ele porque leve e suave foi feito em homenagem ao seu pai na maneira na forma o papai era quase parnasiano e eu respeitei todas as é porque há de ser leve um levar suave nada que entrave nossa vida breve tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver um afeto é seu geral pra cacete é lindo demais mas eu tinha pensado em cantar uma canção que eu acho que a gente precisa muito mais eu quero mais que um afeto mais um afeto que nunca é mais que um afeto posso? por favor pelo amor de Deus tô aqui pra ele eu fico aqui até três da manhã eu só tô eu só tô pra que complicação é simples assim assim focado no seu mundo qualquer homem se imagina muito menos pode ver os coros do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber não há questão de se unir pra que a solidão é simples assim eu ando em busca dessa simplicidade não deve ser tão complicada se eu acredito é de uma verdade e é simples assim a vida continua surpreendentemente dela mesmo quando nada nos sorrir a gente ainda insiste em ter alguma confiança no futuro que ainda está por mim viver é uma paixão e esse o meio ao fim pra que complicação é simples assim essa tal simplicidade não deve ser tão complicada não deve ser tão complicada não deve ser tão complicada pra que complicação é simples assim arrasou 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 é simples assim não é? não é simples assim é eu acho é isso aí é uma procura a simplicidade tem que ser uma procura também não quer dizer que a gente consiga mas a gente deve persegui-la é igual é igual quando você estava falando sobre felicidade felicidade se encontra não se encontra eu acho um pouco que ela se constrói e a simplicidade também se constrói lembro muito do meu psicanalista dizendo assim João quando eu não sabia o que eu queria da vida falava não sei o que eu quero da minha vida ele falou mas você não vai chegar numa caixa abrir e falar ah é isso que eu quero da vida você vai construir o que você quer da vida assim como você vai construir felicidade e tudo mais e torcer para que as escolhas sejam acertadas isso é o mais difícil porque eu vejo os meus pares as pessoas da minha geração quando eu estudei lá em Recife quando eu retorno ao Recife e grande parte desses meus companheiros de idade envelheceram muito e eu fico pensando porque eu tenho impressão que tem a ver com essas escolhas claro eu tenho impressão que tem a ver com você escolheu viver da maneira como você escolheu viver isso faz uma diferença eu acho que a gente gasta menos a gente a gente também reverbera o lado bom das coisas porque veja só o ser humano aprende só com a dor a gente só lembra do trauma com o trauma o prazer o prazer a tal gratidão porra então isso deve ser uma busca da gente como ser humano tem que procurar reverberar e lembrar realmente as coisas que a gente poderia ter um traumatismo pelo bem isso é aqui isso é possível mas a gente ser traumatizado do lado positivo a ponto de lembrar isso durante a vida mas pontuar quando no momento em que você olha e está numa vista incrível ou perto da natureza pensar que bom que eu tenho a oportunidade de estar aqui ou até mesmo quando você tem um troço chato de trabalho para fazer pensar eu estou trabalhando que maravilha que eu estou trabalhando sim amigo e mais essa coisa mesmo de mais uma volta do sol rapaz a gente tem que entender essa urgência das coisas a gente tem que entender essa possibilidade real de estar aqui nesse tempo presente agora não vai passar outra vez não vai então eu tenho uma certa urgência sabe em tudo João isso a vida toda me deu uma certa urgência durmo muito pouco não sinto falta durmo 4, 5 horas e já acordo ligado procuro sempre estar ali ligado ou enfim eu sou um ser adrenalégico toda essa calma que você vê é só uma capa é só uma tentativa de acalmar o que eu não consigo que eu sou um ser um pouquinho adrenalégico você disse uma coisa que eu achei muito linda que é é como eles viveram a escolha que eles viveram e talvez isso esteja estampado na cara deles no envelhecimento como é que você viveu? bem lindamente e eu tive uma sorte cara maravilhosa e aí foi sorte de de ter recebido um não num primeiro momento isso me depurou como ser humano porque eu passei a a procurar outras coisas e não meramente ocupar uma cena eu passei a procurar a procurar não a encontrar uma verdade no que eu fazia e isso foi foi bom definiu definiu me trouxe até aqui assim então eu vivi muito bacana e a música foi muito generosa tem sido muito generosa e tem me dado um é como um salvo conduto ou um um passaporte de livre trânsito assim sabe porque eu frequentei e frequento tantos lugares cara não só do mundo latino isso tudo foi a música que me deu eu tenho uma coleção de camiseta dentro das minhas coisas de colecionar dentro das orquídeas é é só dos festivais que eu que eu que eu passei cara eu tenho rapaz são mais de 500 camisetas então ao longo da vida quer dizer isso foi como fotografias que toda vez que eu pego uma camiseta para vestir assim aleatoriamente eu tenho essa eu readquiro essa memória do que foi de como foi isso tudo a vida já me deu independente de qualquer coisa então eu sou muito eu tenho esse débito profundo com a música porque ela tem sido muito generosa comigo é o seu trabalho é a sua delicadeza é tudo aquele negócio da lei da atração aquele negócio que virou moda ali no agora há pouco uns 5 anos atrás negócio de lei da atração de alguma forma deve ser o positivismo eu sei que isso me trouxe aqui de uma maneira muito ímpar eu acho foi do meu jeitão da minha maneira assim eu aprendi a ser produtor para poder produzir os meus discos então assim e foi assim sempre era um tipo de arrolamento de dívida que eu fazia eu juntava juntava fazia um disco e esperava reaver aí esse tempo foi importando levava 3, 4 anos para reaver um investimento depois foi virando dois depois foi virando um ao longo dos anos eu pude manter e aí como resultado eu criei um repertório um repertório que eu me orgulho muito tem a ver com a minha vida tem a ver com a minha visão do mundo a maneira como eu percebo as coisas e são depoimentos autobiográficos cada um dele é um pouco autobiográfico perfeito perfeito meu amor muito obrigado amei obrigado a você muito feliz papo delicioso aqui as pessoas aqui como sempre cara da outra vez também não me esqueço ao chegar lá no Brenan era a primeira vez que morreu logo em seguida justamente e você lindamente delicadamente me viu entrando se levantou eu ali cheio de dedos e tal e você foi me receber de uma maneira tão carinhosa não me esqueço para sempre serei você merece tudo muito obrigado por aceitar o convite minha mãe te mandou um beijo opa minha linda falou manda um beijo para a gente também mandarei um beijo muito obrigado boa quarentena que você volte aos shows não porque você é importante para você mas porque é importante para todos nós viu beijo obrigado beijo meu irmão até mais tchau cara tchau